Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso Cantinho da Amizade. Percebendo que a data tão importante para as mulheres, o dia internacional, dia 8 de março, eu fiquei pensando em algo assim, porque já todo mundo já fala mesmo das mulheres, eu acho que tem que falar, não tem que ser só um dia, né, para poder lembrar dos direitos da mulher, entre outros direitos que a mulher tem, de ser feliz, de trabalhar, de ganhar bem, né? De ser respeitada, então assim, eu queria falar um pouco também sobre o lado oposto, né? Sobre os homens, porque será que tem? Eu não sei. Se eu estiver enganado ou se eu não souber, eu peço a ajuda de vocês, porque eu não sei se tem algum dia internacional do homem. Por que será? Será que eles não merecem ter um dia para poder ali marcar? Será que ele não tem nenhuma qualidade? Será que ele só tem defeitos? Então eu acho que eu fiquei pensando em algum tema que falasse um pouco sobre os homens, né? E eu sei que as mulheres falam mesmo, né, que assim, é ruim com ele, pior sem ele, né? O homem é cafajeste, o homem é sacano, o homem trai, mas ninguém vive sem, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Por que o homem não tem um dia próprio dele? Para poder marcar ali a vinda dele aqui na Terra, né? Será que o homem não é trabalhador? É isso. Será que o homem não tem nenhuma qualidade? E vendo aqui umas frases, umas mensagens, eu selecionei algumas aqui, por exemplo, ó. Homem perfeito. Não existe homem fiel. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, que não existe homem fiel. Mas afirmo com propriedade. Não é desabafo. É palavra de homem que conhece muitos homens e que conhecem. Olha lá. E que conhecem a verdade. Por sua vez, muitos homens que fazem isso. Nenhum homem é fiel, mas pode estar fiel. Ou porque está apaixonado, algo que não dura muito tempo, no máximo alguns meses. Nem se iluda, né? Quando acontece alguma traição. Aí tem aqui também, olha. Não desanime. O homem é capaz de te trair e de te amar ao mesmo tempo. Você concorda com isso? Né? Muito estranho. Aqui, ó. A mulher se realiza satisfazendo o desejo maternal, com a segurança de ter uma família estruturada e saudável. Com um bom homem ao lado, que a proteja e lhe dê carinho. O homem é mais voltado para a profissão, para a realização pessoal. E a realização pessoal dele vem de diversas formas. Pode vir com o sentimento de paternidade, com uma família estruturada e etc. Mas nunca vai vir se não puder ter acesso a outras fêmeas. E se não puder ter relativo sucesso na profissão. Você concorda? Será que o homem, ele sente essa necessidade? Eu estava vendo aqui que a traição do homem é algo hormonal. Ele precisa disso para poder continuar a sua vida. Se você cercar seu homem, tipo mulher que é sócia do marido na empresa, o cara não vai dar um passo no dia a dia sem ela. Você vai sufocá-lo de tal forma que ele pode até não ter espaço para lhe trair. Mas quem quer ser traído? Ninguém. Mas ou o seu casamento vai durar pouco, ele vai ser gordo. Vai ser gordo é foda. Vai buscar a fuga na comida. E vai ser pobre. Porque não vai ter a cabeça tranquila para se desenvolver profissionalmente. Vai ser um cara sem ambição e sem futuro. Aqui está dizendo que se a mulher ficar ali, aquelas mulheres igual, eu estou assistindo a novela Felicidade reprisando no canal Viva. E tem lá a Débora que ela casou com o Álvaro e ela é totalmente dependente dele. Ela é obcecada na verdade por ele. Então tudo que ele faz na cabeça dela gira em torno de traição. Tudo. E isso acontece. E às vezes acontece também porque a mulher, a mulher dá espaço para isso. Ela permite, parece que ela está incentivando o homem a fazer esse tipo de coisa porque ela não para de falar em traição. Não para de falar que ele quer outra pessoa, que ela é isso, que é aquilo outro. Então acaba meio que abrindo portas para que isso aconteça. Então eu acho assim, que quando acontece alguma traição, seja ele contar que tipo de relacionamento for. Nesse caso eu estou falando um casal hétero, homem e mulher. E eu acredito que a culpa é dos dois. Tenho certeza absoluta. Lógico gente, nós estamos aqui e não vamos deixar de ver coisas bonitas. Nem o homem e nem a mulher. Então, mas eu acho que para poder chegar realmente ao ato da traição, eu acho que os dois são culpados. Não só o homem e nem só a mulher. Os dois. Os dois ali, eles fizeram alguma coisa ou deixaram de fazer para que levasse a essa situação. Eu separei alguns tópicos aqui em relação ao homem. Alguns defeitos e algumas qualidades. Aqui por exemplo, o homem. Como eu falei, as pessoas falam, 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 falam mal, mas não vivem sem. Eu acredito que tem mulheres que acham uma beleza em homens musculosos. Tem aqueles homens que são mais brutos, aqueles homens que são musculosos mais de trabalho. Tem aqueles que são musculosos porque realmente malham. E eu fico pensando assim, será que a maioria, me desculpa se algum, né, fortão estiver assistindo aí. Mas eu acho que no meu caso, a maioria deles, talvez não tenha cérebro. Não, não quero dizer que seja burro, não é isso. Mas eles idolatram o próprio corpo. E aí às vezes acaba esquecendo da companheira, entendeu? Eu acho que eles ficam lá se exibindo, tendo aquela competição para o outro homem. Porque assim, se a mulher ela se veste para a outra mulher, o homem vai malhar também por causa do outro homem. Não que ele está desejando o outro, não é isso. Mas que ele quer competir ali, quem fica mais forte. E acaba esquecendo ali da companheira. É assim que acontece. Se eu estiver errado, por favor, comente aí e diga que, não, você está errado. Mas eu acho que não. E aí acaba ficando sem sério. Porque não pensa, sabe? Só age ali pela emoção e eu acho que não é legal, né? Não é uma dica aí para o homem ele deixar um pouquinho de lado essa vaidade em excesso. Porque olha, eu vou te contar. O homem quando ele não é vaidoso, quando ele realmente é relaxado. Mas quando ele decide ser vaidoso, ele é demais da conta. Sabe? Assim, nossa. Tem mulher que fala assim que é pior que ela. Sabe aquela coisa? Vamos passear, vamos sair, vamos para uma festa. Normalmente a mulher que demora para se trocar, às vezes é o homem. Às vezes a mulher já está lá pronta, já esperando e o homem está lá ainda assim belezando. Aí que eu quero também entrar nesse assunto. Você acha errado o homem lá passar um lápis no olho? Não. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que se você poder realçar o seu olho, sabe? Seu olhar, eu acho tão bonito. E não quer dizer que ele seja gay. Nada a ver, né? Eu acho que o homem que tira, vamos supor, eu acho ridículo, gente. Na boa, na boa. Eu acho horrível o homem que tem pêlo aqui na orelha, né? Eu já até falei a respeito disso em algum vídeo aí atrás. Por favor, né? Eu acho que o homem que é homem não tem que ficar achando que tem que ficar com pêlo na orelha, com pêlo no sovaco, fiefedeno, né? Eu acho que não é bem por aí. Mas eu acho que pode tirar, assim, um pelinho ali, ó. Uma dica, tira com a pinça. Dá um pouco, mas demora a crescer. E é legal. E se você não tiver uma companheira, não tiver ninguém pra fazer, compra uma pinça você mesmo ali, ó. De frente do espelho, você pode estar fazendo isso. Entendeu? Então, mas faz. Fica mais bonitinho, né? Não acho que você é... Porque é o homem que você é um cavalão. E outra coisa. O machismo. Porque, querendo ou não, a gente ainda vive num mundo, né, machista, né? Num país aqui nosso, machista, igual eu tava vendo na televisão, que a mulher, o menino, né, ele é criado pra poder o quê? Paquerar as meninas. Só que se você tiver uma filha, você não quer que aquele menino, o seu vizinho, paquere a sua menina. O que faz? Né? É um conflito aí. Mas, normalmente, o menino já cresce, né, desde pequenininho com esse pensamento. Então, eu acho que ali, na criação, que você deve orientar, né, o garoto, né, de que o mundo, ele não pode ser machista. Que os direitos são iguais, né, hoje, na nossa realidade, os direitos são iguais, tanto pro homem quanto pra mulher, né? Que preconceitos vão existir, mas eu acho que depende da gente alimentá-los ou não. A qualidade que eu acho legal do homem é que ele pode ser o que for, mas quando ele é uma pessoa assim, eu acho que a melhor qualidade que o ser humano pode ter é o caráter, né, é aquela índole que vem realmente de berço, que é isso que eu tava falando agora há pouco, sobre a criação. Ser trabalhador, ser honesto, né, eu acho que isso é bacana. Eu acho que essa coisa da traição, isso é muito do ser humano, é muito da carne, né, então, isso não desmerece o homem, né, infelizmente, alguns casamentos, eles realmente, eles náufragam, né, porque eles vão mesmo pro buraco por causa disso, né, porque não aguenta tanta pressão, né, mas eu acho que se você ama aquela pessoa, e eu acredito, acredito que aquele homem que acaba traindo, não porque não ama a esposa, a namorada, a noiva, seja lá o que for, mas é porque realmente eu acho que tem aquela necessidade, né, eu não tô dizendo aqui, não tô fazendo apologia à traição, muito pelo contrário, eu sou contra, eu acho que quando você quer ficar com várias pessoas, eu acho que você tem que ser solteiro, mas parece que quando você tá amarrado alguém, parece que daí dá vontade, né, uma coisa estranha isso daí, e aí eu pergunto pra você quem você acha que trai mais, o homem ou a mulher, né, de primeira, assim, eu acredito que seja o homem, mas será que a mulher também não faz isso, não pula a cerquinha lá, né, mas igual eu falei, eu acredito, tenho certeza absoluta, que quando isso acontece é devido aos dois, né, eu acho que alguma coisa aconteceu ali, e que um levou o outro a cometer esse erro, essa falha, né, na relação. Acredito também que uma qualidade muito legal do homem é quando ele realmente se dedica à família, ele é uma pessoa muito preocupada, né, com o bem-estar, com a saúde, com a segurança, né, da família. Eu acho que o homem, ele pode ter lá seus defeitos, mas, gente, vamos dizer a verdade, ele tem também suas qualidades. Com o homem, a gente se sente, né, a mulher se sente muito mais protegida, né, embora as mulheres possam falar, as mais revolucionárias, pode dizer assim que tem como viver sem o homem, dá pra viver muito bem sem, eu entendo, eu entendo e respeito, claro, mas eu acho que quando você tem um homem de verdade do seu lado, ele te protege, e protege mesmo, gente, né, não vamos dizer que não, né, então é muito fácil a gente só jogar pedra em cima do homem, crucificar o homem, né, eu acho que, lógico, né, a gente vem de não só um país aqui do Brasil machista, mas eu acho que de uma era toda, né, de um, de muito tempo, né, tanto é que nada conta também, mas normalmente as religiões sempre elas, elas têm um homem, né, a presença de um homem no poder, e aí, graças a Deus, hoje aqui no país, nós temos uma mulher como líder, né, porque eu acho que a mulher, ela tem aquela coisa, eu acho que todo mundo deveria, eu já falei sobre isso e torno a dizer, todo mundo deveria aprender mais com a mulher, né, o homem, ele, quando ele decide ser pai, solteiro, quantas vezes eu já vi, e vocês também, ele faz muito bem, quando ele se dedica àquilo, ele faz muito bem os dois papéis, de mãe e de pai, né, mas é óbvio, gente, que isso, ele veio de uma criação feminina também, ele aprendeu essa delicadeza, que não quer dizer que o homem sendo delicado, ele seja gay, né, nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito bonito você ver um homem gentil, educado, prestativo, né, e sem perder aquela coisa do homem, aquela coisa, né, não pode perder, mas o homem tem suas qualidades, sim, mas eu só queria só ressaltar que pode não ter um dia internacional do homem, mas o homem, ele é importante pra, pra humanidade, com certeza, né, eu só acho que em excesso, quando o homem, ele se sente o centro do poder, que sem ele ninguém vive, e que, que ele, ele é o fortão da história, aí a coisa realmente, ela muda de figura, né, mas nós temos que separar o joio do trigo, e com certeza existem milhares, milhões, né, de homens que têm um bom coração, que sabem realmente valorizar a mulher, sabem valorizar a família, sabem valorizar o trabalho, sabe, se valorizar de uma maneira gostosa, saudável, e que atrai as pessoas, né, e sobre traição, isso é um problema não só do homem, mas eu acho que do ser humano, em geral, né, eu penso assim, e vamos aí dar crédito, né, se você gosta do seu homem, né, igual de ouvir, eu sempre falo lá dos homens, mas se você gosta, se você confia, se você acha que vale a pena insistir com essa pessoa, invista, né, segure, mas não sufoque, homem nenhum gosta de se sentir sufocado, mulherada, não gosta, sabe, quanto mais você prende, mais ele vai querer se soltar, ele vai querer dar as escapadinhas, então, aí você pode dar, nossa, mas se eu não fizer isso, enfim, mulherada, cada cabeça é uma sentença, se ele faz isso, se você realmente não quer mais, aí vocês dois têm que sentar, como um dia você sentado, para poder começar essa relação, é difícil, com certeza, né, é muito mais difícil terminar, é muito mais difícil discutir a relação, do que iniciar uma relação, mas aí vai ter a cabeça de cada um, né, eu só acho assim, que nós temos que dar valor ao homem também, né, e não quer dizer, aí, né, que eu estou só defendendo o homem, muito pelo contrário, eu defendo tanto o homem quanto a mulher, né, mas, no meu caso, parece que eu tenho esses dois lados juntos aqui comigo, né, tanto o lado feminino, quanto o lado masculino, e eu posso dizer com certeza, que da mesma forma que existe, é, a mulher que trai, a mulher mentirosa, a mulher safada, existe o homem que trai, o homem mentiroso, o homem safado, e também existe a coisa boa, né, então vamos pensar na coisa boa, porque se você eleva o seu, né, o padrão vibratório, e emana pensamentos positivos para o universo, e nós temos que pensar somente coisa boa, então nós vamos atrair essas pessoas boas, legais para a nossa vida, né, e espantar, repelir, tudo aquilo que não é legal, entendeu, porque o lado podre com certeza existe, em todo o país, toda a cidade, qualquer sociedade do mundo, existe o tanto bom quanto o ruim, nós temos que saber ter discernimento, para poder separar as duas coisas, quero mandar um forte abraço aqui, para o André Chene, o Afadinha Castel, o Rob Salmeida, o Ricardo Almeida, que sempre também aí está vendo meus vídeos, Ricardo, que saudade de você, é meu amigo lá de Guarulhos, nossa, hum, muita saudade, um forte abraço mesmo a você, a Driquinha, a Daniela, a Lu Soares, Nelson, a Lu do Canadá, a Renata, a Fabiana Barbosa, ao Mauro Reis, Rafael Sanches, a Daniela de Bruxelas, Marisa, aqui minha vizinha, o Bruno, De Costa, Gustavo Gomes, comenteiro, a Ângela, ao Jeft, a Marcia Maciel, a Marcia Garcia, a Marcia Silva, e também quero mandar um forte abraço a todos do Policlin, meus amigos lá, que eu já trabalhei, tem o, ai meu Deus, quem estava assistindo lá esses dias o vídeo? Ah, ah tá, a Uberlândia, Uberlândia, minha amada, o Carlos, um forte abraço a todos vocês, e tantos, né, que acabam assistindo e não comentam, só simplesmente assiste, eu já recebi comentários de pessoas que assistem, mas tem vergonha de comentar, ó, um forte abraço, muito obrigado, é muito importante, de verdade, saber que você está aí do outro lado, junto comigo, ah, também quero mandar um abraço aqui, ai meu Deus, a Andréia, Andréia, que está assistindo meus vídeos, a gente está conversando aqui no Facebook, e assim, Andréia, muito obrigado, Andréia, é você mesmo, Andréia, do sítio, que ficou lá no hospital internado, Andréia, um beijão, muito obrigado pelo carinho, é muito importante, para mim saber que nós podemos abrir mais o leque da amizade, e aqui é o nosso cantinho da amizade, por isso que eu sempre falo, gente, quem tem amigos, nunca, nunca mesmo está sozinho, quero mandar um forte abraço a toda a minha família, a todos vocês que já fazem parte da minha família, e dizer que assim, esse ano, se Deus quiser, em maio, estaremos fazendo dois anos aqui no cantinho da amizade, como eu falo, vocês estão me aguentando há dois anos, gente, ah, o Jorge também lá de Londres, um forte abraço ao meu amigo, que sempre está, está vendo também, né, ao Gilberto, Give, que saudade, nossa gente, se eu for falar aqui, eu tenho tanta saudade, tanta gente, mas a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela amizade, por, eu sei que às vezes é, é difícil, né, parar e assistir vídeo, pela correria do dia a dia, mas vocês acabam sempre dando, abrindo um espacinho aí, para poder ver, pelo menos a metade do meu vídeo, a Rosana Martins, minha amiga, é, e ver os meus vídeos, muito obrigado de coração, e nunca se esqueça, vamos refletir a respeito disso, né, das qualidades, e, e dos defeitos dos homens, nós vamos, vamos exaltar mais as qualidades, e pensar, assim, é, que os homens vão ter sempre qualidades boas, defeitos, todo mundo tem, mas nós vamos atrair somente, as qualidades, né, vamos tentar, com o nosso pensamento, com o poder da mente, é, mudar a situação, a realidade do nosso planeta, né, em relação aos homens, porque eles tem qualidade, com certeza, é só a gente abrir um pouco mais o olho, e o coração, né, para a gente poder enxergar isso, e a gente com certeza vai enxergar, não é, e nunca se esqueça, meus amigos, você é capaz, você tem valor, um forte abraço, e até a próxima, tchau.